Música Sorrindo todo mundo Pois a rapaziada Tá olhando Lá na pelada Como ela é Música E nem Pereira, hoje a música Em homenagem ao Ney Pereira Que o Forquinho fez É a ciranda do Ney É a ciranda do Ney que ele agora vai começar Vamos lá, Forquinho É manhã de domingo No Albertão tem boa pelada Com a presença do Ney Roda muito e joga nada É manhã de domingo No Albertão tem boa pelada Com a presença do Ney Roda muito e joga nada Nosso peão só melhora Quando ele se retira Pôr do outro em seu lugar O seu time logo vira Por isso o grande nem mostra Na roda me roda Como é que você consegue Ser essa barata tonta? Como é que você consegue Ser essa barata tonta? Como é que você consegue Ser essa barata tonta? Eu sou um T.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O? Ahahahah! Ahahahah! Ahahahah!